E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Elsys Ensina. Nesse vídeo você vai aprender a como realizar a instalação e apontamento da sua antena. Bora lá? Antes de iniciar a instalação, utilize um aplicativo de localização de satélite para identificar em qual direção a antena será apontada. Escolha um local de instalação onde não há nada que possa bloquear o sinal da antena, como por exemplo, árvores e prédios. Encontre um local firme, sólido e plano para fixar a base da antena como paredes e lajes. Posicione a base da antena e faça o alinhamento com a ajuda de um nível para fazer a marcação dos furos. Faça a furação usando a broca do tamanho específico conforme padrão de parafusos da sua antena. Insira as quatro buchas de fixação. Coloque a base e aperte bem os parafusos. Repare que os parafusos de fixação do mastro da antena têm a base quadrada para encaixar na furação correta e não girar na hora do aperto. Insira o parafuso maior que atravessa o mastro conforme demonstrado no vídeo. E os parafusos menores na parte de baixo, inseridos de dentro para fora, para facilitar o aperto das porcas. Com a ajuda de um nível, posicione o mastro corretamente em 90 graus e faça o aperto dos parafusos. Insira a antena no mastro. Agora, com uma chave Philips, abra o suporte do LNBF e posicione virado para a antena. Se o modelo da sua antena possuir presilhas de fixação do cabo, insira no mastro do LNBF, conforme demonstrado no vídeo. Coloque o cabo com o conector no LNBF e vede com fita de autofusão para evitar a oxidação da conexão. Prenda o cabo na antena para evitar que ele fique solto. Repare que no suporte do LNBF tem marcações em graus para posicionar de forma correta e obter o melhor nível de sinal. Faça a fixação de acordo com a posição da sua região. No suporte atrás da antena, também possui algumas marcações para te ajudar no apontamento. Posicione de acordo com a elevação da sua região. Você deve apertar levemente todos os parafusos, de uma forma que você consiga movimentar a antena sem travá-la na posição, para conseguir fazer o apontamento. Agora, é só localizar o satélite com a ajuda da tela de sinal do receptor, ou com o SatFinger. Após ter localizado o sinal, é só fazer o aperto de todos os parafusos, para a antena não se movimentar com ventos. Não esqueça de curtir, deixar o seu comentário, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.